Amigas, mas são as que gostam Fazer o aquecimento Com a Day na coxa Pra fazer o aquecimento Com a Day na coxa Tá muito tímida, vem lá pra cá, vem Vai, vai, vai Desce, desce, desce E rebola, sobe, sobe, sobe Empina, empina de coça Desce, desce, desce E rebola, sobe, sobe, sobe Empina, empina de coça Empina, empina de coça Empina, empina de coça Parou Parou Salva de palco a essa galera Você gosta Vamos ver Estilos diferente É o princípio da prazer Eu sei que o alvo sente Se faz enlouquecer Pra se ferver Volta a beber Meu filho da prazer Daquilo se envolver Estilos diferente Que o princípio da prazer Eu sei que o alvo sente Se faz enlouquecer Pra se ferver Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vira, vai, vai Vira, vai, vai Com meu corpo sensual Vem a mão, vai, vai Vem, não tem igual Tá todo carente Num pedido Informar Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Vem a mão, vem, vem Não tem igual Tá todo carente Num pedido Informar Vai passar mal Vem, não tem igual Vem, vai, vai, vai Vem, bateu, vai No vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer Passa a ver, mandando ver No vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer Passa a ver, vai passar mal Virou sua mente com o meu corpo sensual Minha boca que te vem, não tem igual Tá todo carente, não pedido, isso não vai passar mal Vai passar mal Virou sua mente com o meu corpo sensual Minha boca que te vem, não tem igual Tá todo carente, não pedido, isso não vai passar mal Ai papai, não tem manhã bem Vai passar mal Irou sua mente com o meu corpo sensual Minha boca que te vem, não tem igual Tá todo carente, não pedido, isso não vai passar mal Vai passar mal Virou sua mente com o meu corpo sensual Minha boca que te vem, não tem igual Eu tô no carinho, o pedido, e vou lá Você gosta, né? Faz hora Lá frio Lá frio Lá frio Lá frio Boa noite. Coração com o coração 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 Coração com o coração